Quando eu era criança eu tinha um sonho Era ter um filho meu Eu fui crescendo e o tempo aumentava o desejo de ter você Saiba que tudo que eu puder farei por ti Eu vou até buscar no céu a paz do teu olhar Eu sempre te desejei Mas esperei o momento certo pra te ter Eu sempre te desejei Só esperei o momento certo pra te ter Era só um lindo sonho Mas agora você está aqui Guardada em mim e se tornando um amor que nunca mais terá fim E mesmo pequenininha e sem saber como será Você já me transforma e muda meus planos para te esperar Eu sempre te desejei Mas esperei o momento certo pra te ter Eu sempre te desejei Só esperei o momento certo pra te ter E aos anjos eu peço para proteger você E agora eu espero o dia pra poder te ver E aos anjos eu peço para proteger você E agora eu espero o dia pra poder te ver E aos anjos eu peço para proteger você 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 E aos anjos eu peço para proteger você